Vivenda Jardim Esmeralda, sucesso grande, entregue em agosto, chance pra você viver bem. Fugir do aluguel com inteligência, proporcionar qualidade de vida pra sua família, pra você, pra sua esposa, pros seus filhos. Presta atenção no que a gente vai mostrar pra você agora. Localização, bem pertinho da USP, ó, você que tá aí com os filhos já em época de universidade, isso é muito importante. Pertinho do Macro, do Instituto Butantan, do Carrefour, pertinho do Shopping Butantan, do Shopping Aldorado, ou seja, acesso fácil aí pra Rebouças, Faria Lima, é muito boa a localização, tá? E o empreendimento é bárbaro, é um condomínio com lazer completo. Aqui você tem piscina, adulto e infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, salão de festas, salão de jogos, pode vir pra cá porque tem certeza que lazer não falta. E o legal é que você tem, nesse empreendimento, apartamento muito bem dividido. São dois dormitórios, mas com uma metragem especial, que a gente encontra muitas vezes aí num apartamento de três dormitórios. São 67 metros quadrados de área privativa, bem divididos, são dois banheiros, duas vagas de garagem. Você tá vendo o apartamento decorado, olha que beleza, olha que sala ampla, né, os quartos gostosos. Quer dizer, aqui você com certeza consegue fazer a decoração que você imaginou, guardar tudo que você tem e viver bem. E o legal é o seguinte, tá muito fácil pra você comprar. Com muito menos do que você imagina, você compra um apartamento aqui sim. Olha só, a entrada é de 8.237 reais, totalmente facilitada. Vem conversar, senta com o vendedor. Se você quer comprar, ele quer vender, vai dar bom negócio, tá? Mas tem que vir rapidinho porque senão você dança. E prestações de 659 reais. Você recebe as chaves em agosto, gente. E esse financiamento é direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia. E se quiser ainda pode usar o fundo de garantia. Tem também outro financiamento pelo sistema financeiro de habitação. Aí você pode entrar em contato e ler todas as informações. O importante é vir pra cá. Eu sempre falo que oportunidade a gente agarra. E essa é uma grande oportunidade de fugir do aluguel e mudar rapidinho. Vivenda Jardim Esmeralda tá te esperando. Avenida José Joaquim Seabra, 607. Entre Avenida Engenheiro Heitor Eiras Garcia e Avenida Rio Pequeno. Telefone é 3731 2501. Construção, Farmed, Vendas Varela. Não perca. Corre pra cá.